Você vai mesmo deixar os meninos entrarem para o exército? Não, eu nunca disse exército. Eu disse que eles podiam treinar com o Abner, só isso. E você, está melhor? Do que? Das preocupações que você estava conhecendo. Sim. Vamos nos concentrar na viagem para a Miss Pa e depois vemos o resto. E eu acho que você daria um rei tanto. Você acha isso mesmo? Não. E por que você não acha? Senhor Saul! Senhor Saul! Senhor Saul! Senhor Saul, teve um atentado nos campos, colocaram fogo em tudo. E inferiram o Jonatas. Ai, pelo amor de Deus. É, senhora, e parece que ele se queimou feio. Ai, pelo amor de Deus, Saul, meu filho. Vamos. Pode deixar, pode deixar que eu estou bem. Tem certeza? Sim. Peça para o Laish organizar a vigília dos servos. Caso esses... Esses malditos decidam voltar. Está bem. Meu filho! Ai! O que aconteceu? O que aconteceu? Está tudo bem. Está tudo bem. Os filisteus tentaram colocar fogo nos campos, mas nós colocamos eles para correr. E esses ferimentos? Eu tive que lutar contra um deles. Está vendo, Saul? Olha que perigo. Vamos comigo. Eu te levo. Está tudo bem, mãe. Espere. Então os campos não pegaram fogo. Não chegaram a pegar fogo. Pai, está tudo bem. Falque eu! O que aconteceu? O que aconteceu?